Boa tarde, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra você sete sinais, que se você estiver fazendo algum desses que eu vou citar aqui, sem dúvida, seu trinca-ferro não vai cantar. Mas se você prestar bastante atenção, você vai se ligar em tudo que a gente vai dizer pra vocês. Bom, o vídeo começa com sete sinais que não dá certo com o trinca-ferro. Sete sinais que não dá certo com o trinca-ferro. Seu J.H. passando de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Hoje a gente vai falar de sete sinais que não dão certo com o seu trinca-ferro. O primeiro sinal é não deixar de alimentar o trinca-ferro. Tem gente que acredita que se deve alimentar com várias rações. Bom, isso aí é de cada um. Outros que acreditam que deve se alimentar com uma única ração. Esse sou eu. Outros que alimentam menos, outros que alimentam mais. Bom, o importante é você não deixar de alimentar. Porque se você estiver alimentando com alimentação de qualidade ruim, o seu trinca-ferro pode não cantar. Outra coisa muito importante que é o tópico 2. Não criar o trinca-ferro com outro trinca-ferro no mesmo ambiente. Isso atrapalha. Às vezes os dois não são da mesma idade. Um é mais velho do que o outro. E sempre vai ser assim. Se um for mais novo e estiver cantando, o mais velho, quando ele começar a cantar, ele toma o local do mais novo, porque ele não tem essa fibra toda, essa qualidade toda para poder defender o território. Então não se deve criar mais de um trinca-ferro no mesmo ambiente. Principalmente você que quer colocar os trinca-ferros tudo junto, no mesmo lugar, aí é complicado. Número 3. Não criar o trinca-ferro no local barulhento. Ruído atrapalha o pássaro. Ainda mais que eles gostam de soltar o canto deles, de soltar a nota deles, de fazer o diferencial. Agora você imagina bem, barulho de furadeira, som ligado. Cara, isso aí é complicado. Não dá. Você que quer criar trinca-ferro, você tem que criar o seu trinca-ferro no local agradável, tranquilo, onde você pode apreciar o canto do seu pássaro. Número 4. Não se deve criar o trinca-ferro junto com outras espécies. Eu sempre falo, tem que ter um certo espaço. Não adianta você botar tudo encarreiradinho na mesma parede, que não vai funcionar. Quando um adoecer, o outro vai adoecer também. Principalmente tem alguns pássaros que conseguem silenciar o trinca-ferro. Vou citar, anota aí. O canário belga. Cara, ainda mais aquele salsinha. Canta pra caramba. Você colocar o pássaro preto, canário da terra, você colocar aí sanhaço, sabiá, seu trinca-ferro vai ficar mudo pro resto da vida. Você vai ficar se perguntando por que é que ele não canta, sendo que todos em volta dele cantam. O pássaro trinca-ferro, ele é exclusivista. É ele e a fêmea dele. Numa árvore, é garantido que não tem intruso pra esse lugar. Número 5. Não se deve colocar o trinca-ferro no local escuro. Tem muito criador que acredita que deixar o pássaro no escuro. Vai fazer o pássaro cantar. Vai fazer o pássaro soltar o canto. Vai fazer o pássaro ficar diferente. E não fica diferente. Ainda que ele cante lá no escuro, de que você puxar ele e botar ele junto com outros no lugar, claro, esse passarinho vai acabar esfriando. Como na maioria. Bom, eu tô gostando muito desse vídeo. Eu tô aprendendo pra caramba. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir pra você se inscrever. A gente tem live todas as noites, às 19 horas. E também a gente tá presente aqui no canal todos os dias, às 6h30 da manhã. Por exemplo, amanhã segunda onda tem. Se Deus quiser, nós estaremos aqui juntos pra mais uma live. Hoje eu tô falando de sete coisas que não dão certo com o trinca-ferro. Se você estiver fazendo uma dessas sete coisas que eu tô citando aqui, você tá perdendo seu tempo e com certeza você vai ficar decepcionado. Número seis. Não se deve forçar o pássaro a cantar. Ele canta no seu tempo natural. Cara, eu vejo muita gente fazendo isso. Querendo forçar, botando espelho, botando um monte de coisa, colocando do lado da fêmea. Nesse tempo que nós estamos aqui. E não compensa. A não ser que você queira reproduzir, a não ser que você queira tirar filhote, a não ser que você queira fazer uma formação diferente. Você vai fazer isso. Mas agora é tempo de descanso, é tempo de sossego, é tempo de paz. Eu não devo puxar meu trinca-ferro pra botar diante da casa do meu vizinho. Não devo levar em casa de amigo. Meu trinca-ferro deve ficar na minha casa e no tempo certo, que é o tempo de primavera. Acontece no mês de setembro até o final. Um meado ali do mês de dezembro, você consegue ainda estar na primavera. Tem alguns trinca-ferros que vão cantar até o mês de janeiro. Isso é normal. Então, nesse sexto tópico, eu sempre falo, não force o seu trinca-ferro a cantar. Ele tem o tempo natural. Número sete, não coloque trinca-ferro no voador. Tem muita gente que está colocando trinca-ferro no voador. A gente tem todo o inverno ainda para poder passar. Seu trinca-ferro pode cair no repasso, entrar na muda encroada e você pode ficar perdido, que aí ele vai perdendo energia, ele não tem mais força, por causa que no inverno, tudo que você deu para ele comer, ele vai guardar para poder queimar essa gordura. No tempo do frio, Então, não coloque seu trinca-ferro dentro do voador. Bom, esse é o meu recadinho para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Beijão. Deixe no comentário. JH do Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Sete coisas que não dão certo com o trinca-ferro. Se você estiver fazendo uma delas, perdeu a sua temporada. Deixe no comentário.